Depois de 15 anos, a categoria nunca teve nada parecido com o estresse do assassinato. O pessoal está apavorado, está aumentando a criminalidade. E o governo, com todo carinho, atendeu os nossos pedidos, atendeu as nossas reivindicações, atendeu o nosso governo. Nós acordamos o governador às três e meia da manhã, ele gentilmente levantou, atendeu, acionou toda a culpa da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos realmente contentes com esse fato. Olha, isso é uma importância também para nós, Secretaria de Segurança, e de uma forma geral para toda a sociedade de Porto Alegre, porque agora nós estamos em um momento traumático com os taxistas, que é uma profissão difícil, mas nós estamos enfrentando uma investigação que vai ter que ser muito profunda, com um perfil atípico, tanto do crime como do provável autor do crime. Então, esse foi um momento oportuno, já que eles procuraram o próprio governador, para que, junto com eles, nós construamos políticas de proteção a eles, taxistas, e políticas de segurança pública, de um modo geral. Alegre de Segurança Alegre de Segurança